Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Hoje é segunda-feira, dia de mundo aliteração e a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje tem relação com o editorial da revista SP Arte 365 do dia 11 de fevereiro, quinta-feira da semana passada. Nesse editorial eles fazem uma reflexão muito importante sobre a ausência do que a gente pode chamar de arte carnavalesca dos museus e instituições de arte no Brasil. O que provocou esse editorial foi o fato do carnavalesco Leandro Vieira, que foi carnavalesco da Mangueira, campeão e tudo mais, ter sido chamado pelo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro para fazer parte da equipe de curadoria de uma exposição. E ele trouxe para essa exposição, então, uma obra chamada Bandeira Brasileira, que é uma obra que fez parte do desfile da Mangueira em 2019. Que é uma bandeira brasileira enorme, onde na parte verde, que originalmente é verde da bandeira, tinha o rosa, que é a cor característica da Mangueira, o losango amarelo era branco e o círculo azul era verde. E na faixa, ao invés de estar escrito Ordem e Progresso, está escrito Índios, Negros e coisas assim. Essa bandeira enorme que causou um impacto muito grande no desfile da Mangueira e que foi, então, levada para essa exposição. E aí, isso levantou o questionamento de porquê que é praticamente nula a presença de objetos do carnaval nas exposições de arte no Brasil. Então, nós vamos fazer essa reflexão partindo de um princípio de que a gente concorda com isso, de que é quase nula a presença de obras carnavalescas nos museus, instituições e exposições de arte brasileiras. Então, nós vamos levantar dois questionamentos a partir desse princípio. O primeiro é porquê que isso acontece e o segundo é se a gente concorda ou não com isso, com esse estado de coisas. Antes de começar essas reflexões, a gente tem que lembrar o seguinte. A gente pode não considerar o carnaval uma manifestação artística. Aliás, eu quero dizer que eu fui uma pessoa sempre muito resistente ao reconhecimento do carnaval como um fenômeno artístico. Só que essa minha resistência, ela começou a quebrar no final da década de 90, 1998 ou 99, não lembro direito se foi em 98 ou 99, num desses dois anos, onde eu tive a oportunidade e a alegria de participar de um desfile de uma escola de samba. Na época, eu estava na universidade e alguém da universidade conseguiu um contato dentro da escola de samba Nenê da Vila Matilde e nós acabamos sendo, entre aspas, convidados para compor uma aula coreografada da escola. E eu vou dizer para vocês que foi uma experiência, assim, ímpar, única, indescritível. A energia que emana da avenida, a energia que emana da arquibancada, de dentro da avenida, eu poderia dizer literalmente que aquele negócio treme. É uma coisa que realmente me fez sentir o quanto existe de comunhão entre as pessoas naquele acontecimento. Mas mesmo que a gente não considere o carnaval em si um fenômeno artístico, a gente não pode negar, e isso realmente não dá, que o acontecimento do carnaval, ele é, ele tem, na sua própria condição de existir, a operação de diversas linguagens artísticas. É música, é teatro, é dança, são as artes visuais, enfim. Então, mesmo que a gente diga, ah, mas é alienação, é não sei o que, a gente pode até questionar o caráter, ah, virou mercadológico, tudo isso a gente pode questionar. Porém, a gente não pode negar a presença forte de linguagens artísticas na essência do acontecimento do carnaval. E aí, por que, então, esse acontecimento, ele acaba sendo alijado de debates e de eventos artísticos mais legitimados? Então, vamos lá. Se a gente pensar um pouco na origem histórica da festa do carnaval, a gente vai ter alguns apontamentos muito interessantes e importantes para a gente entender essa deslegitimação do carnaval enquanto fenômeno artístico. A primeira coisa tem relação com o fato de o carnaval ter na sua origem uma questão de profano, né? O carnaval, ele entra em confronto, ele vai de encontro a valores religiosos muito consagrados na nossa sociedade, inclusive como valores universais, né? Então, o carnaval tem o seu caráter profano, tem o seu caráter de libertação, e isso traz um certo julgamento moral a partir de determinados valores religiosos e morais que deslegitimam, então, o carnaval. E aí tiram dele um pouco essa característica artística. E uma outra coisa que a gente não pode deixar de mencionar é o fato de o carnaval ser um fenômeno cultural majoritariamente negro. Então, historicamente, o carnaval, ele está muito misturado com as lutas de resistência e de luta pela inserção do povo preto na história do país. Então, os negros, eles estão muito presentes, a gente não pode esquecer o samba, que já foi considerado crime, enfim. Tem uma série de coisas que misturam a questão do carnaval com a questão da cultura negra, da cultura preta do Brasil. E a gente também não pode esquecer que o carnaval, com todas as suas questões mercadológicas que eu entendo e que eu também tenho as minhas ressalvas, mas a gente não pode esquecer que o carnaval, ele é um acontecimento, ainda, mesmo com toda essa questão mercadológica, ainda de comunidade e de comunidades pobres. São as comunidades pobres que vivem e que fazem acontecer esse fenômeno tão imponente, tão importante, que é o carnaval. Eu quero citar aqui o Leonardo Antan, que é mestre em História da Arte pela UERJ, e que ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer não se deve isolar o carnaval como uma manifestação excêntrica ou deslocada do tempo. Ela é o retrato de um povo e do tempo em que está inserida. Assim como qualquer produção artística de qualquer outra linguagem. Ela é tão importante para a nossa identidade nacional como obras contemporâneas, reproduzidas e produzidas em áreas vistas como tradicionais. Então veja, mesmo com todo o aspecto mercadológico, e a gente não pode esquecer que o aspecto mercadológico não é uma coisa que acontece exclusivamente com o carnaval. As manifestações artísticas em geral acabam sendo um pouco capturadas por isso. Então eu vou dar exemplo, existem mostras de teatro, mostras de cinema, que já tem adquirido um caráter mais mercadológico. A gente não pode esquecer, por exemplo, de um festival como o Rock in Rio, que surgiu lá como uma grande ruptura, uma nova era de festivais, e hoje tem um caráter muito mais mercadológico. E não é por causa disso que o Rock deixou de ser uma manifestação artística, ou que a música deixou de ser uma manifestação artística. Então por que com o carnaval a gente vai fazer isso? Então não estou de forma nenhuma tirando o caráter mercadológico do fenômeno carnavalesco, mas estou sim querendo mostrar que a gente pode até fazer ressalvas e fazer críticas a esse caráter mercadológico de um acontecimento artístico, como de vários acontecimentos artísticos. Porém a gente não pode negar ou deslegitimar este acontecimento enquanto arte. E o carnaval não pode ser deslegitimado enquanto arte. Além disso, existem algumas diferenças. Por exemplo, se a gente pegar os carnavais das duas maiores cidades, onde tem coisas mais tradição no carnaval, que é o Rio e São Paulo, existe uma diferença muito grande entre o carnaval do Rio e de São Paulo, apesar de as coisas estarem mais equilibradas nos últimos anos. Mas isso tem relação com o fato, primeiro, de a população de São Paulo ser mais conservadora. Isso é fato. São Paulo é um estado mais conservador que o Rio de Janeiro. E além disso, existe uma coisa que eu não sabia, e ao ler esse editorial eu aprendi, que na década de 60 teve lá no Rio a chamada Revolução Salgueirense, que trouxe para o carnaval artistas do Museu de Belas Artes do Rio, enfim, do Teatro Municipal do Rio, para começarem a compor os desfiles de carnaval. A gente também não pode esquecer de uma obra muito significativa das artes visuais brasileiras, que são os parangolés do Helio Oiticic. O Helio Oiticic é um artista consagrado, um dos artistas mais importantes da arte contemporânea brasileira. E ele fez os parangolés, que eram roupas que eram vestidas no carnaval originalmente, também na década de 60. E que só ganhavam sentido se fossem dançadas, enfim. Então a gente vê que o carnaval está muito interligado e muito misturado com as artes mais consagradas. Porque o carnaval é de fato uma manifestação artística das mais importantes do país. E uma manifestação artística que apesar de todo o seu caráter mercadológico e muitas vezes alienante, traz reflexões muito importantes nos seus enredos e nas suas histórias. Eu não vou nem falar dos enredos, por exemplo, da Vila Isabel, que tem a tradição de trazer enredos sempre muito marcantes da cultura afro-brasileira, das entidades mitológicas, por exemplo, do candomblé. Então assim, a Vila Isabel é uma escola que tem muita tradição em contar as histórias da cultura afro-brasileira. Mas eu quero lembrar de dois enredos e dois desfiles que foram marcantes da história do carnaval brasileiro. Um deles é mais antigo, de 1989, aquele inesquecível desfile da Beija-Flor, de 1989, cujo enredo era Ratos e Urubus Larguem a Minha Fantasia, que trouxe aquele Cristo Proibido, enfim. Tevemos mendigos na avenida. Foi um desfile muito marcante. Quem assistiu ao desfile, como eu, por exemplo, vai se lembrar muito bem. E mais recente, o desfile da Mangueira, de 2019, que foi campeão, né? Que é a história para ninar gente grande, que recontou a história do Brasil a partir de personagens negras, como Marielle Franco, enfim. Então, a gente percebe que os desfiles de escola de samba realmente trazem, às vezes, questionamentos muito importantes. Para a gente pensar nessa questão dessa coisa alienante ou não alienante do carnaval, eu vou aqui falar um trecho de uma letra, de uma canção do Chico Buarque, que fala com exatidão sobre o carnaval, sobre o que é o carnaval. E é uma música famosa, acho que todas e todos vocês devem ter ouvido já, mas se não ouviram, vão buscar, vão atrás. A música se chama Vai Passar. Primeiro, ela tem a estrutura de um samba-enredo. Ela é um samba-enredo, que é uma letra curta que vai se repetindo. Isso é característica do samba-enredo e tem ritmo de samba, né? E ela tem um trecho que diz E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria fulgaz, uma ofegante epidemia que se chamava carnaval. Palmas para a ala dos barões famintos, o bloco dos napoleões retintos, e os pigmeus do bulevar. Então, veja, tem essa coisa do caráter alienante do carnaval, mas tem essa coisa de o quanto o carnaval é significativo para a expressão de pessoas que não têm voz, para a expressão das comunidades pobres do Rio e de São Paulo. Então, o carnaval é uma manifestação artística que precisa ser recolocada num lugar muito mais legítimo do que ela é agora. E eu falo recolocada porque talvez ela já tenha conquistado esse lugar de maneira pontual, como foi o caso da exposição, mas que ela precisa ganhar definitivamente esse lugar de destaque nas manifestações artísticas brasileiras. Eu queria saber o que vocês acham disso, se vocês concordam. Escrevam aí sua concordância, sua discordância. Vamos tentar aquecer esse debate, porque eu acho que é um debate muito importante. Tá bom? E na semana que vem, então, a gente vem com outro assunto. Espero que todas e todos tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, visitem nosso blog, nossas redes sociais, enfim, nos ajudem a continuar esse trabalho de uma maneira cuidadosa e carinhosa como a gente tem feito. Tá bom? Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.